Telespetadores, saudoso Denis Amaro Silveiro, do Micaí, a cotoísta, ambas, sofre moras complicado. Representante família Zuzelia Rosa Moraes Sateten, saudoso Denis Amaro Silveiro, o código do Micaí, sofre moras complicado na família Esforço, barralo tratamento e hospital nacional Guido Valadares, mas ela consegue salvar. Além, Denis Saudoso, contribuiu na luta da libertação nacional, mas se dá o que é o reconhecimento do Estado, também é o subparte relevante, então toma atenção. O reconhecimento do governo RTL e o governo RTL fornece reconhecimento do Baniá. Vice-Coordenador do Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, Cecilene Baguia, Luiz de Oliveira, o Anfui Cateten, saudoso Denis Amaro Silveiro, do Micaí, a cotoona peregrinação e o mundo, também é o seu esforço, o apoio falo com o Ankiaxira, o processo saudoso, no documento, não é verjeta o reconhecimento. o governo RTL fornece reconhecimento do Baniá. www.ba.uspectas.com.br A CIDADE NO BRASIL município Baukau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501